Olá meninas e meninos, o vídeo de hoje vai ser mais um vlog, e o vlog de hoje vai ser mais um vlog, o vlog de hoje vai ser mais um vlog, tudo bom querida, que hoje eu vou estar fazendo um negócio muito legal, na verdade eu não tenho nada pra fazer, então eu não gosto nada pra fazer legal, tá bom? Então se você gosta de não fazer nada, eu odeio, mas então não é legal, tudo bem né gente, gente, eu tô com muito azar hoje, eu tô com azar, gente, eu tô com frio, tô com uma blusa na cintura e não quero pôr, entendem? Tá, que susto Não tem nada pra fazer Não, não, já, já vamos Galera, ameta os likes pra ter esse vídeo de 68 mil likes, pra trazer mais vlogs desse tipo pra vocês, tá? E deixa o seu comentário, que aí eu vou pôr o nome de vocês na platina do carro, tá bom? Gente, eu tô tranquilinho aqui, tá bem tranquila Sentado no nosso fascismo, jogo de menina Que eu amo jogo de menina, por quê? Porque é uma de menina como eu, joga Isso é bom né gente, é E eu tô jogando pro time, pro time de Orlando Estados Unidos E eu tô torcendo pra ele E o time dos Estados Unidos já fez dois Golaços Gente, o time dos Estados Unidos ganhou, sério, não sabia Ganhamos gente, ganhamos simplesmente isso Top gente, muito top isso 2x0 pros Estados Unidos Sério Usa Usa Muito bom gente ganhar, sabia Uma que perdeu, eu tô chorando ali gente Eu tava feito 3 gols né, aí tá Aí seria melhor né, se não fez Gente, eu tô olhando pra minha cara e não pra de vocês Tô devendo olhar pra de vocês, certo? Pronto Gente, eu não acredito que nós ganhamos Não acredito Se você também tá assistindo esse jogo na sua casa Comenta aqui embaixo qual time que você tá torcendo E hoje é dia 6 de julho de 2019 Tá, então Se você tá nesse mesmo dia assistindo esse vídeo E nesse mesmo horário Tá passando o jogo aí Comenta pra que time você torceu E se o seu time ganhou ou perdeu O meu caso ganhou né Mas isso não discrimina nada É só apenas um jogo E eu tipo assim Não vou mexer porque eu ganhei E muitas pessoas podem ter perdido Não gente, é só um jogo E eu não tô participando desse jogo Então nem que eu tivesse Eu não estaria mexendo Mas É isso aí Mas menina forte né Tá com um monte de camisa branca Com um monte de camisa laranja Camisa laranja das meninas que perderam E a branca do time que ganhou Foi parte de Paris de jogo gente Estão chorando aí Ai que decepção Simplesmente Vitória É gente É o jeito, né? E eu tô assistindo o show aqui conversando com vocês Mas assim, hoje tem dois mil parafus a menos na cabeça E aí, gente, é um vlog sentado no sofá Sério? Vamos levantar Vamos lá, levantei, não queria, mas tem que levantar Ai, que frio Dá um tempinho para pôr a blusa e já volto Eita, tudo bom, querida? Depois de comer quase uma bacia de melancia inteira Eu, aí eu tô com fome Porque eu comi uma coisa mais importante que existe na face da terra Gente, você acredita que eu achei uma pessoa igualzinha a mim Idêntica a eu? Sério, gente, olha que olha Idêntica a eu Muito igual, né, gente? Muito igual Quem é eu de verdade, comenta direita ou esquerda A gente vai chutar o certo, se não é sua visão é bonita Ela tá me gritando É muito chato Eu deixei você descobrir que sou eu Ai, meu Deus Mata o teu problema Comenta aí embaixo Comenta Gente, deixa o seu like Muito, 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 muito like Mesmo Pra ajudar Gente, eu comi uma coisa inteira Mentira Tem muita melancia aí ainda Tudo bem, gente Não importa Não importa Não tem sacrifício Não tem Não tem Não tem sacrifício, gente Se tiver assim Tô sem nada pra fazer Daqui a pouco eu volto Cheguei de novo Com vocês É Minha língua Ela é angularmente É alguma coisa Eu esqueci o que que é É o quinto vídeo que eu faço Hoje eu não gostei De nenhum De nenhum Tô com preguiça Gente, eu vou parar aqui um pouquinho Olha o meu cabelo, gente Assim fica feio Assim ele fica Gente, o jogo ainda Que eu tô continuando Falando Gente Chegando naquela hora A gente conversar Pensar O que será do futebol A partir de amanhã É isso mesmo É isso mesmo É Olimpíada Já no ano Gente Não tem nada pra fazer O vlog de hoje Tá muito chato Comentem Comentem aqui nos cards Tá chato o vlog de hoje Tá muito Não tem nada pra fazer Então Tá chato Felizmente Gente Gente, o vídeo vai ser legal Porque agora eu vou dormir Isso mesmo Vou dormir Mas eu não tô com sono Como que eu vou dormir Se eu não tô com sono Gente Tô complicado Gente Gente Eu esqueci Usa a hashtag É platina do carro É Usa a hashtag E comenta aqui embaixo Hashtag E manda uma cartinha Bonita pra mim Por o nome do meu carro Do carro Na verdade Comenta aqui É difícil Gravar de celular Mas Foi esse o vlog Espero que vocês tenham gostado Um beijo Bye bye